E não pode perder isso nunca de vista. Eu tenho o orgulho de ser caxinense. E é claro, na administração do Fábio, nós ficamos mais orgulhosos, com toda certeza. Quando a vez que eu estou olhando para a Praça da Chapada, quando a vez que eu olho para a Praça da Bíblia, que eu olho para o Memorial da Balaiada, que eu olho para cá para o Centro de Cultura, eu me sinto caxinense da lata. Eu me sinto a melhor caxinense. E se eu sou a melhor... Eu devo promover também o melhor para as crianças. E é isso que a gente vai fazer. Esse ano 2021, 2024, o nosso maior objetivo é melhorar os índices da educação de Caxias, que melhoraram muito. Quase 80% das nossas escolas, gente, melhoraram as notas índices do mundo público e da educação. Então, temos muito a fazer. E o outro objetivo, nós vamos exterminar, erradicar de vez, as escolas de parta de Caxias. Isso que eu sou a melhor. O professor Flávio tem esse interesse, eu também. Já levei a ele, ainda falta... Eram 21 quando nós assumimos. Hoje são 11. Nós construímos 10 escolas que eram de palha, e hoje são todas de alvenenia. E os grandes povoados da Caxias. Só faltou um uso agora. E eu disse a ele, essa é uma política pública sua, da educação, vamos acabar com as escolas de palha. E ele me acordou. Então, já está no nosso planejamento, agora em 2021, começar a construção dessas escolas. Graças a Deus, que a gente tem esse poder de voltar a vir lá. Eu tenho que ser.